Se te anima sabe que nós dois tengamos que sudar, a sudar, que bailemos ao ritmo del... Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, que delícia Todas as vejo buenas, se eu me borro la blanquita e a morena, se eu me borro la...